Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark. E esse daí do Orgado aí que tá dando risada é o Heitor, o famoso Heitor, vocês já conhecem. A quem tá pulando é a Aida, ela tá aí, nova integrante da Tibo. Só que ela tá 607 cara, então nos próximos vídeos, possivelmente ela vai tá falando, vocês vão tá ouvindo a voz dela. Mas é o seguinte, seja bem-vindo aí ao canal, ao vídeo aí, muito obrigado pelo apoio que você deu. E aí, tamo nós, tamo junto. E o que que vai acontecer galera? Vocês podem ver que a gente tá num servidor, aonde não é um servidor novo. Oi Morto, eu acho melhor você explicar. Deixa eu mostrar aqui como é que tá a situação. Como é que tá a situação aqui desse server? Só tem brasileiro aqui. O pouco que tem de gringo, é gringo tipo nível baixo, mas o que tem aqui é bastante brasileiro. E o pessoal, o Gnoli, o pessoal que tava aí, já saiu tudo fora, né meu? Fazou tudo. Então galera, a gente vai dar continuidade na nossa série Friends, aonde nós vamos estar jogando no servidor NA376. Quer entrar aí no servidor, tá feito o convite, espero vocês aí. Só que é o seguinte galera, a tribo tá precisando de pessoas que tá aí, vamos dizer assim, pra farmar, pra ajudar a tribo crescer. Temos alguns itens que podemos dar a demolição, mas tem alguns itens, cara, que vai ficar faltando, que no caso os bichos também já não temos mais nenhum. Quetzal, a gente perdeu todos. Giganto, a gente tinha um giganto, perdemos o giganto. Então, a gente vai precisar trazer os bichos de volta, rex e tal. Então, pra isso acontecer, vamos precisar da ajuda de vocês, cada um de vocês aí que estiver afim de jogar junto com a gente. Não se esqueça aí de tá deixando nos comentários aí, quero participar da série Friends. Mas, pô, metrário, você tinha falado que a série Friends ia ser no servidor lá no 216? Cara, é o seguinte, o servidor 216 eu apenas divulguei, né? Eu apenas divulguei o servidor pra vocês estarem entrando lá também, pra dar um apoio pro Venom. Só que, galera, eu resolvi tá voltando porque o Heitor, o Doug, a Carol, o pessoal vai tá tudo voltando aí, se Deus quiser. E o pessoal da tribo vai tá tudo voltando. Então, mano, eu tava com saudade de jogar com eles, não vou mentir pra vocês, tava com saudade. Aí, agora, também, a Ida também quis entrar na tribo. Então, meu, nada melhor do que trazer todo mundo de volta, a galera em peso. Então, eu vou tá dando o emuliche, vou tá mostrando pra vocês aí que a gente vai crescer. A gente vai mostrar no servidor quem que é a metrária family, né? E possa ser que a gente consiga aí trazer um conteúdo bacana pra vocês. Logicamente, que a gente não vai precisar farmar tanto, né, o Heitor? A gente vai meio de leve, né? Porque já tem bastante item, né? É, a base já tá ali, ó. Tá? É, porque você já fez bastante coisa aí, já, né? Tipo, você fechou, demoliu algumas coisas, né? Ó, a defesa... É só colocar o pilar ali, já tem bastante pilar ali. A gente pode botar montado aí, quase. Então, a gente vai fechar aqui, ó, galera. Esse bermute aqui, ó, que a gente tá fazendo, ó. São um, dois, né? A gente vai tá fechando eles aqui, colocando os portões. E mais aqui, fechando ali e indo atrás. E aqueles que tá na água, a gente vai fazer o quê? A gente vai tá pegando e demolindo eles, né? Aqueles que tá lá atrás. E, cara, precisamos da ajuda de vocês aí. Precisamos de vocês pra eu dar aquele apoio. Deixa eu pegar uma carninha aqui, que o cara tá com uma fome violenta. Parece que nem o dorgado do Imortal, cara. O cara parece que fumou um. Fumou umzinho, ó... Oi, Heitor. Ah? Ah? Que? Oi? Que? Oi, tudo bem? Tá vivo. Tá vivo ainda? Tá vivo? Fala comigo. Cara, eu acho que eu lembro de tantas coisas. Quais foram os servidores que a gente passou, que a gente teve as tretas, cara? 254, né? Nossa, é tanto que não me lembro. Qualquer outro também. E aquele outro é 565? É 565, 5 sei lá o que, 8. É, a gente passou por tanto servidor, galera. Só que esse servidor aqui marcou porque ele tem muito brasileiro aqui. Ele tem muito BR. Então, aonde tem BR, você tá ligado, cara? O servidor, ele flui um pouco mais. Então, a gente vai tá continuando aqui. E, mano, eu vou tá demolish em tudo aqui. A gente vai tá fechando depois. Eu quero ver se eu consigo fazer pelo menos uns bermudis, alguma coisa. E o pessoal ali, ó. Conversa, ó. O pessoal dos vikings tá aí, ó. O pessoal são aliados. Tem uns outros aliados também. O Hankook tá aqui? Não sei, cara. Eu perguntei pra ele. Ele falou que ia tá. Mas eu não vi ele até agora. Então, estamos na expectativa aí de ter pelo menos o Hankook junto. Ele entrou? Acabou de entrar? É o seu nome dele. Ah, então, beleza. O Hankook acabou de entrar. Então, quer dizer, galera. Hankook na área. Tá todo mundo junto aí. Espero aí que a gente consiga, cara, dominar o server. Não. Espero que a gente consiga jogar em paz, tranquilamente. Sem problema aí dos gringos virem e nos atacar aí. Só que a gente tá ligado, né? Você sabe que tem alguns gringos escondidos aí. O pessoal fala que não, mas tem, viu, Heitor? É. Escondido não muito. Não, tem. Eu não confio nesses caras, não, cara. O Gnoli mesmo, uma vez, eu lembro até hoje. Ele falou que ia sair do servidor. No outro dia, ele atacou a nossa base. É? Mas, tipo, agora... Lembra? Tinha falado que tinha demolido as fundações dele. De tanto tempo que tava com... É, então. O Hankook falou que parece que agora ele saiu mesmo. Ele foi pra outro servidor, até. Eu deve ter... Agora eu não sei. O que o mundo saiu. Deixou ele sozinho. Deve ter ficado assim, né? Bagulho chato, né? Não tem ninguém mais pra irritar. Não, ele falou assim pro meu irmão que ele queria... Que ele queria sair fora. Porque não tinha mais ninguém pra... Pra coisar. E a gente não tava deixando ele crescer, os BR. É? Pelo menos foi o que ele falou, né? Ele falou assim que os BR não tava deixando eles crescerem. Por isso que ele tava cabreiro. BR é... Onde? É, BR ou E, tá ligado? BR, BR ou E. Ah, mano. Não tem jeito. Então, galera. Eu peço até desculpa, né? Vou pedir em vídeo desculpa pro Venom, tá? O Venom que joga com a gente. O Venom... O Crazy Venom. Mas é o seguinte, cara. É... Eu resolvi tá voltando aqui nas origens aqui do servidor aqui. Porque, mano. É a tribo antiga que o Tio Metralha tinha. A gente jogava de boa. A gente nunca tivemos problema. Vou tá recrutando? Vou. Só que aí pra recrutar a gente vai tá pensando um pouco. As pessoas que vamos tá colocando aqui, tá? É... Lembrando... Que o vídeo vai tá saindo amanhã. Esse vídeo aqui. Explicando tudo certinho. Como é que vai ser a situação. Ahn... O principal, galera. Focar aqui. Na defesa, né? Ô, Eita. Hã? Hã? Que? Tá fumando maconha esse Zé Ruela, hein? É. Pera aí. Eu falei pra você falar com esses negócios. Esse negócio não presta, cara. Já falei pra você. É que eu tô aqui na fumaça. É, na fumaça. Falou de fumaça, é com ele mesmo, galera. Falou de fumaça, ele fica doidinho, cara. Olha, ó. Eu tô domando um parasauro ali. Ah, pra pegar frutinha? É. Ô, aí sim, cara. Olha, galera. Que ponto a gente chegamos. Domando o parasauro pra pegar frutinha. Porque o negócio tá feio pro nosso lado. Mas assim, é porque a gente tá ainda se adaptando. Ainda a gente vai conseguir fazer alguma coisa aqui no servidor. Lembrando, galera. Pra não se esquecer de deixar aquele likezinho maroto. Aquele favorito, né? No vídeo do Tio Metralha. O pessoal perguntou. Você viu o vídeo lá, Heitor? Sobre o desafio? Hã? Você chegou a ver o vídeo do desafio que saiu hoje? Hoje... Hoje ainda não. Vamos ver daqui a pouco. Ah, tá. Então a galera ficou curiosa, quer saber qual vídeo que é. O vídeo é um vídeo falando sobre o desafio dos 100K, galera. Como é que funciona esse desafio? Eu vou tá... É... Até o dia 31, né? O dia 31 do 12, né? Dia 31 do 12 desse ano. Se eu chegar 100K, galera, de inscritos. Eu faço uma loucura. Eu vou raspar a sobrancelha. E... Outras cocitas más, né? Outros pelos do corpo. No caso do peito, né? Tirar o cabelo do peito. Tá enchendo o saco. Mas é o seguinte, galera. Com cera quente, velho. Isso aí foi o desafio que fizeram em live pra mim. O rapazinho falou assim pra mim. Ah, metrô. Se você chegar a 50K, você faz isso. Aí eu pensei que o mil foi 50K. Não compensa. Ou é 100K ou não é. Aí o rapaz falou. Ah, mas 85 mil inscritos é muita coisa pra você conseguir até o final do ano. Eu falei. Não é difícil. O pessoal começar a divulgar o canal. Ver que o negócio aí tá ficando da hora, mano. É só divulgar que a gente vai tá fazendo o desafio. Mas, se eu chegar, eu faço. Se eu não chegar, eu não faço. E lembrando que tem que ser real, cara. Não pode ser aqueles, é, aqueles, é, como é que fala? É, 100 mil inscritos falsos que o pessoal chega assim, olha assim e nem assiste o vídeo. Vai ser aquele negócio que eu falo real. Então, eu vou esperar vocês aí, tá dando aquele apoio pra gente, tá ligado? A gente vai dar uma zoeira do caramba no dia. Eu vou tá fazendo uma live, ô, oi, morto. É? Eu vou fazer uma live no dia que eu vou fazer o negócio. E aí, depois eu vou ver o que que eu consigo fazer, cara. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar uns negócios aqui. Eu vou demolir aqui o resto aqui. Você tá demolindo alguns também, ô, oito? Ah? Tá demolindo algum também, ô não? Ah? O que? Você tá aí? Eu tô demolindo aqui. Ficou assim, cara. Tô te ajudando. Aí sim, hein? E essa casinha que fizeram aqui? Com rampa. Essa aí era a minha casa de pedra. Não, é de madeira ali, ó. Não, pai, é de pedra. Olha só. Aqui tinha uns armários. Eu pegava o tatu, formava ali na cachoeira. Ah, e trazia pra cá. E aí, enchia uns três baús aí. Aí sim. Deixa eu ver. Ah, pá. Aí ele já tá falando que tá demolindo a parte de madeira, cara. Aí sim. Já... Parte de madeira já ajuda bastante. Porque, assim, a gente vai demolindo por partes. E as águias tá enchendo o saco pra caramba aqui, viu, ô, oi, Mor? A águia tá enchendo o saco pra caramba aqui, cara. É, só levar pra planta ali. Fora que eu tô morrendo, é doido. Cara, eu não sei como é que faz. A fome desce muito rápido, cara. É, deve tá bugado, alguma coisa assim. Ah, não sei se é bug, não. Porque pelo jeito que tá aqui, meu... A gente tem que dar um jeito também de tá... A gente vai aproveitar essa parte de cima aqui, a casa também, ou não? Ah, acho que a gente vai demolir essa parte aí. Então, porque daí daí tem que ver o negócio da Smith, né? Aproveitar a Smith e tal. Eu demolhi uns cabos aí, que ele dá fé. Tá flutuando isso. Entendeu? Deixa eu ver aqui, galera. Vou tá fazendo mais algumas coisinhas aqui, mas em off, galera. Porque é o seguinte, era só pro mesmo pra tá fazendo a chamada da série, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Estamos aqui com o pessoal aqui, que nem eu disse, né? Aí da nova integrante. Seja muito bem-vindo. E também o Imortal, né? O Imortal que morre facinho, cara. Não é não, Imortal? É. Você achou que você era Imortal, mas nesse aqui você não tá Imortal não. Só no outro. No outro eu tinha o maior respeito, cara. Falava, nossa, esse cara aí é o... É o Zika, né, mano? Aí cheguei lá. Conheci. Comecei a trocar ideia. O cara não tá nem aí. Zoeira. Fumador de maconha. Ei, caramba. Mas assim, galera. A gente brinca, a gente zoa, a gente caçou. Mas são as pessoas que até hoje nunca me abandonou, né? O Imortal até hoje, sempre. Desde o... Do 254, né, Imortal? É. Eu lembro... Eu lembro aquele dia lá que os caras prenderam a gente lá, o Sejunto lá e tal. Tentando fazer o que podia lá, mas não teve jeito. Mas, galera, é o seguinte. Então, eu resolvi voltar por causa disso. Pela amizade que eu tenho com ele, com o Douglas, com a Carol, com o pessoal que vai estar voltando aí. Se Deus quiser, eles vão estar voltando logo mais. Então, a hora que a gente voltar, vai estar trigo em peso aqui. Aí vocês vão ver qual é que é, galera. Aí o negócio vai ficar chique. Aí a gente vai começar a jogar sério, pegar firme aí. Vamos tentar fazer uma base bem estruturada, uma base bem forte. Uma base onde a gente não vai ter tanto problema, assim, entendeu? De ser raidado, de ataque e tal. Mas, infelizmente, o ataque sempre pode acontecer, né? Seja de um lado, seja de outro, vai acontecer. Mas, a gente vai tentar estruturar, fazer com que a base cresça e que não tenha problemas aí de gringo entrar aqui. Porque gringo entrando aqui, a gente vai fazer de tudo para estar tirando fora do servidor. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele likezinho baruto, aquele favorito. Se inscrever no canal do Chiu Metralha. Tamo junto. É nóis. Falou. Valeu.